Hoje eu quero começar esse vídeo com um poema Não sei o que eu fiz, mas hoje eu estou feliz Não sei o que você está fazendo, mas eu estou ganhando dividendo E se você quer saber como fazer, basta se inscrever Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Boa Investidor Esse aqui eu improvisei, ficou bom hein? E aí turma, como vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos começando aqui mais um vídeo É mais um episódio desse quadro aqui, que é o melhor quadro que nós temos Quando o assunto é montar uma carteira de dividendos Nosso objetivo aqui, número 1, é criar uma carteira de dividendos Onde todos os meses não está caindo dividendos Crescentes, um mês maior que o outro, maior que o outro, maior que o outro Aí tem meses que bate recorde, enfim A ideia aqui é montar uma carteira de dividendos que vai levar a nossa aposentadoria Se você quer aposentar de verdade, esquece o NSS Esquece governo, esquece Estado, esquece sistema Faça você a sua carteira previdenciária Fechado? Já deixa aí seu maravilhoso like nesse vídeo Se inscreva no canal, quase você não seja inscrito Conforme eu disse no poema E vamos para a nossa carteira Lembrando aqui, que essa carteira, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal aqui Mas essa carteira que nós estamos montando de rumo aos 100 mil Ela é a carteira de dividendos da minha filha, Valentina Hoje a Valentina tem cerca de 10 anos de idade Eu comecei essa carteira dela quando ela tinha 7 para 8 ali Vocês vão ver aqui a data da nossa carteira já já E a ideia é exatamente essa Criar uma carteira de dividendos Criar uma renda passiva para ela Quando ela tiver ali 18, 20 anos Ela consiga arcar com todos os seus custos Através dos dividendos que ela vai receber todos os meses Fechado? E claro, depois ela dá a sequência dessa carteira aí Até a velhice dela Certo? Bom, eu já vou começar de cara aqui Olhando alguns dados do mercado Vamos ver, por exemplo, o Ibovespa O Ibovespa nesse exato momento está em quase 109 mil pontos no ano Está com uma alta aí de 2,66% Já a doleta, a doleta está abaixo dos 5 reais 4,95 Para quem investe em dólar, quem investe em dólar Importante, olha agora Nós não temos dólar na carteira Será que vocês querem que eu comece a investir em dólar também? Para vocês verem como receber dividendos em dólar Porque é totalmente possível através de ETFs lá de fora Então é totalmente possível Se vocês quiserem que eu comece a investir em dólar aqui na nossa carteira de dividendos Trazer dividendos em dólar Vocês comentam aqui embaixo, beleza? Lucão, coloca dólar nessa parada aí Que não é que aprenda também Eu vou colocar aqui para vocês Fechado? Estou com a carteira Nossa carteira, que é a carteira da Vazoca Aberta Vamos ver os números dessa carteira Lembrando aqui, eu coloquei o período selecionado aqui No dia 28 de 7 de 2020 Foi quando nós começamos a nossa carteira Então, esse ano, em setembro desse ano Vai fazer 3 anos da nossa carteira Isso aqui é consistência, my friends Consistência Nós vamos lá ver a rentabilidade dessa carteira Desde quando ela começou Hoje, nós estamos com uma rentabilidade de 48,4% É o nosso pico, hein? É o nosso maior pico, cadê? O maior pico antes era de quantos? 46, 47, 93 antes Agora nós chegamos em 48,4% Salve de palmas! Que maravilha! Gente, comparado aqui, ó Colocar aqui, ó Ibovespa Eu vou colocar também o IPCA, tá? Comparando aqui, ó A nossa rentabilidade de nossa carteira Com o CDI Com o Ibovespa e com o IPCA Ganhamos de todos, tá? Nossa carteira está em 48,4% O Ibovespa está em 9,99% Nesse mesmo período, correto? E o IPCA de 24,17% Se nós estivéssemos apenas na média do Ibovespa Nós estaríamos perdendo dinheiro Porque o Ibovespa nesse período Está em 10%, certo? Enquanto o IPCA, que é a inflação Está em 24,17% Mas nós não Nós estamos lá em cima em 48,4% E aí vale uma observação Que eu sempre faço em todos os vídeos Independente se a nossa rentabilidade Está lá embaixo Ou se ela está em cima Como nesse exato momento O objetivo número 1 Dessa carteira aqui É o que? É dividendos É nós aumentarmos Nosso poder de dividendos Aumentar nossa renda passiva Todos os meses, fechado? Esse é o objetivo número 1 O objetivo número 2 É a rentabilidade Então a rentabilidade aqui Fica em segundo plano Se eu tiver com uma rentabilidade Sei lá De 40% De 30% Ou 20% Ou abaixo do Ibovespa Tudo bem Essa não é a nossa prioridade aqui A prioridade é dividendos Se eu tiver lá Em 500 reais Mas com uma rentabilidade De 10% Show Melhor do que ter uma rentabilidade Ali de 40% Com dividendos de 100 reais Por exemplo De 50 reais Tá bom? Então a prioridade aqui É dividendos Fechado? Se nós formos olhar Somente Para o ano atual Vamos ver como Nossa carteira Está performando Somente em 2023 Olha lá Nós teremos uma valorização Nesse ano De 11,57% Só esse ano Contra 1,71% Do Ibovespa Contra 2,97% Da inflação Se formos olhar Mês a mês Em janeiro Nossa carteira Tinha uma valorização De 720 reais Em fevereiro Uma desvalorização De 430 Em março Perdemos 66 reais Em abril Uma valorização De 1.110 reais E em maio Que é o momento Que eu gravo esse vídeo Nós estamos com Uma valorização De um pouco mais De 1.000 reais 1.084 reais Então só esse ano Nós já estamos Com uma valorização De 2.419 reais Agora bora voltar Aqui pro desde o início Para não ter rolo E agora vamos Para o que interessa Que são o que? São os eventos Da nossa carteira Vamos olhar os dividendos Da nossa carteira Que é o que Nosso objetivo Número 1 Desde o começo Nós já temos aí Já ganhamos Cerca de 2.793 reais 4.47 de dividendos Fechado Mas se formos olhar Apenas para esse ano Vamos ver como está Se comportando A nossa carteira Lembrando que nós temos Uma meta para esse ano Eu coloquei uma meta Nosso primeiro vídeo De 2023 Coloquei uma meta De recebermos 3.000 reais Só de dividendos Em 2003 3.000 reais De dividendos Em 2023 Até esse exato momento No mês 5 Nós já recebemos 834 reais E 80 centavos Em 2023 É Estamos um pouco Longe de 3.000 reais Mas eu confio Que nós vamos chegar Em janeiro Nós recebemos Cerca de 320 reais Teve uma explosão De Acho que foi de Taesa Se eu não me engano Pagou bem aqui Em fevereiro 126 Em março 181 Em abril 111 Que é o nosso Último mês fechado Em maio Até o momento 95 reais Lembrando que estamos Aqui no meio De maio E vamos olhar Aqui os nossos ativos Lembrando que Nossos ativos Aqui é 100% Renda variável Nossa estratégia Hoje É deixar 50% Em ações E 50% Em fundos imobiliários Essa é a nossa Estratégia de hoje Lembrando que A estratégia pode Mudar Fechado E hoje nós temos Uma proporção De 57% Em ações E 43% Em fundos imobiliários Nós vamos olhar Nossas ações Nossa ação Cresceu bastante Assim Porque Está tudo verdinho Aqui Está vendo Verdinho 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 Quer dizer o que Quer dizer que Nossa rentabilidade Em relação Ações Está bem maior Que Que o preço médio Ou seja Nosso preço médio Aqui Taesa De 37 reais No mercado Hoje está custando 37,14 Porém já recebemos Dividendos Para caramba De Taesa Então faz isso Faz com que Nossa ação Se valorese cada vez mais O mesmo Para Banrisul Energia do Brasil Banco do Brasil Itaúsa O único que está vermelhinho Aqui É só o Bradesco Que para mim É uma boa oportunidade Porém Eu não acho Que o Bradesco Vai começar A se levantar A partir de agora Tá Creio eu Que vai dar uma sofridinha Então por isso Que eu não estou comprando O Bradesco Por enquanto Tanto é que Eu não vou comprar O Bradesco hoje Tá Já deixo falado aqui E os nossos fundos imobiliários Nós temos aqui Cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fundos imobiliários Onde basicamente A metade está no vermelho Porque Nosso fundo imobiliário Caiu muito Principalmente de papel Como no caso O Iridium aqui E outros fundos imobiliários Mas olha O Vizc Que é nosso fundos imobiliário De shopping Ele está positivo Nosso preço médio Dele em 105 reais O preço atual De 114 XPLG 11 Nosso preço médio De 97 reais O preço atual De 117 Está em 105 E 19 Mas Lucas O que nós vamos comprar hoje Eu estava analisando aqui Tanto ações Quanto Os fundos imobiliários E eu vejo Que existem Algumas oportunidades Lembrando que Tudo que está no vermelho Aqui Pode ser uma oportunidade Para eu abaixar Mais ainda Nosso preço médio Certo Já que no mercado secundário Está maior Porém Eu vou comprar hoje Um fundo imobiliário Que nós já temos em carteira E também Uma ação Que nós já temos em carteira Não vou abrir Nenhuma nova posição Porque para mim Não faz sentido Abrir uma nova posição Agora Fechado Vamos aproveitar O que nós temos aqui E quais serão As nossas compras hoje Questão de fundos imobiliários Eu estou de olho Aqui no SNFF11 Que é o Suno Fundo de Fundos Se nós pegarmos Alguns dados Aqui dele Nos últimos 12 meses Seu Dividend Yield É de 10,39% Ele já bateu Uma máxima Se pegarmos Uma máxima Antes da pandemia Ele estava em Quase 110 reais Uma cota Na pandemia Ele chegou a cair Para 80 reais E hoje Ele está custando Cerca de 84 85 reais Então ele não Evoluiu muito Ele não se valorizou Muito pós pandemia Então Para mim Isso é uma oportunidade Por mais que O seu peso VBP Esteja em 1 Lembrando que Esse indicativo aqui É se estiver Abaixo de 1 Quer dizer que Ele pode estar Subvalorizado Ou seja Com desconto E se ele estiver Acima de 1 Ele pode estar Supervalorizado Ou seja Pode estar mais caro Em certo momento Ele está custando O que ele tem que custar Conforme o seu patrimônio Porém Eu acho que É uma oportunidade Investir Neste fundo imobiliário Lembrando que Ele está pagando Aqui Cerca de 65 centavos Por cota Pagou em fevereiro Pagou em março Pagou em abril Pagou em maio Ano passado Ele pagava A mesma quantia E aí Cada 6 meses Ele dá uma explosão De 1 real e 30 centavos Por cota É algo que eu gosto muito Que os fundos imobiliários Fazem Tá bom Então Uma compra de hoje Vai ser exatamente ele SNFF11 Ó Nós temos em caixa aqui 1.000 reais e 30 centavos Vou até abrir Essa calculadora aqui já Pra não dar BO Então vamos A nossas compras Apertar aqui Renda variável Meus fundos imobiliários E vou aqui Em SNFF11 Tá bom SNFF11 Lembrando que O último preço dele Ó 85 reais e 77 centavos Ele tá custando agora E meu preço médio dele É de 95 reais e 48 Então Isso vai me ajudar A dar uma baixada No custo Desse fundo imobiliário Que é um fundo de fundo Temos apenas 6 quantidades Desse fundo Então vamos dar Uma boa aumentada Nele aqui Vamos usar aqui Vamos comprar Cadê Comprar Vamos ver a quantidade Que nós vamos comprar Se eu comprar 10 Vai dar 800 e pouco Certo Pra 10 cotas Deste fundo imobiliário O melhor preço Continuar Vocês não vão ver a senha Ordem enviada Ó Valor estimado 853,70 Então Menos 853,70 Foi o que nós gostamos Sobou para nós 176,50 reais Aí eu vou mirar aqui Em alguma ação Tem nenhuma ação Aqui que eu vejo Grandes oportunidades Tá Grandes oportunidades Mas vejo sim Que tenha oportunidade O caso por exemplo Aqui cadê Da Taesa Taesa Nosso preço médio É de 34,78 reais Nesse exato momento Ela está custando 37,24 reais Lembrando que Taesa Já chegou a custar 44 reais E ela vem sofrendo E se eu não me engano Nosso último episódio Nós compramos Taesa também Mas ela deu uma boa sofrida Por conta Que ela diminuiu Os dividendos dela Porque ela tende a fazer Novos investimentos Crescer a sua receita Quanto mais cresce Sua receita Mais lucro ela gera E mais dividendos Ela divide conosco Mas para isso Precisa ter paciência No mercado Então Eu vou usar Esses últimos 176 reais Comprando Comprar Taesa Taesa vai dar Comprar o que? 37,22 Deixa eu pegar aqui Dividido Por 37,22 4 4 ações 4 ações 4 ações de Taesa Pronto Taesa Gastamos cerca de 149 reais Vai sobrar para a gente Ainda 27,50 reais E vocês sabem Que a gente não gosta De deixar dinheiro Parado na conta O que eu posso fazer Com 27 reais Bora Dar uma dica aqui Com 27 reais Eu vou comprar 3 ações de Itaúsa E fechou Nossas compras Pronto Se a gente for vir Aqui agora Em acompanhamento De ordens Tudo que a gente comprou Compramos 10 costas Do SNFF11 Compramos 3 ações Do Itaúsa Só para não ficar Sobrando dinheiro Nem caixa E comprando 4 ações De Taesa Ta11 Essa foi As nossas Compras Deste mês De Maio E aí O que você está comprando Fala para nós No mais Beijo Tchau Deixa seu like Se inscreve no canal Fui